Fala meu povo, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós tivemos ali várias pessoas, principalmente lá de fora, que puderam ir para Los Angeles jogar o Armored Core Eles trouxeram diversas informações, e eu fiz um compilado de informações de diversos pontos, diversos canais diferentes E eu vou trazer aqui para vocês várias informações sobre o Armored Core, mas também eu quero tirar algumas dúvidas da galera Que eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu sei que tem muita gente que tem ainda, tá? A gameplay de fundo, inclusive, eu vou utilizar lá do VAT, tá? Do VAT Vídea Vou deixar o link do canal dele aí, acho que todo mundo deve conhecer, mas enfim E vamos falar aqui do Armored Core, se ele é Soul, se você precisa jogar os outros Armored Core Se você vai gostar ou não disso aqui, enfim, a gente vai comentar sobre tudo isso Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e vamos nessa Então, a primeira pergunta, precisa jogar Armored Core 1, 2, 3, 4, 5? Ainda tem, né? For Answer entre o 4 e o 5, tem o Veridic Day que é depois do 5 Mas enfim, não, não precisa, você não precisa ter jogado nenhum Armored Core na sua vida para jogar isso aqui Traçando um paralelo, seria basicamente Final Fantasy Que são todos os jogos ali isolados, né? Então você não precisa ter jogado o 8 para jogar o 9, entendeu? É um universo diferente, e aqui funciona como Armored Core também Embora o jogo tenha estrutura bem semelhante, as histórias são diferentes E não tem nada interligado com os outros games Então fica tranquilo que você não precisa ter jogado os outros A história segue uma linha única de game, tá? A história do game basicamente, né? Se passa no futuro, onde a humanidade conseguiu construir uma civilização interestelar Na fronteira do planeta conhecido como Rubicon 3 Por isso que tem Fires of Rubicon no nome do game, tá? E tem uma substância chamada de coral Que é usada como recurso de energia, né? E há uma briga por causa desse coral aí para avançar tecnologicamente e tal Algo muito parecido que a gente tem com o petróleozinho, né? Mas, né? Este uso do coral acabou causando um cataclisma Que acabou engolindo o planeta, tá? E causou diversos desastres E isso se passa, o jogo em si se passa 50 anos após esses eventos, tá? E novamente eles detectaram coral aí no planeta Rubicon 3 E as corporações vão explorar esses planetas para controlar o coral E é basicamente esse o plot de todos os Armored Core É mais ou menos guerra entre duas grandes corporações E você é um grupo de mercenários que trabalha ali E é basicamente essa estrutura do Armored Core 6 também Armored Core é Souls? Galera, não, assim, a grosso modo falando não Tem, assim, digitais? Sim, tem digitais O que acontece, né? O Armored Core, ele pegou alguns elementinhos, assim, que a gente consegue identificar Que é o que a fansoftware vem fazendo nos seus jogos Mas ele não é necessariamente um jogo Souls Seu robô não vai rolar no chão Você não vai defender, dar pé ou estamina Ele ainda é o Armored Core clássico Então você vai ter o seu personagem voando, dando boosts pelo cenário Customizando o seu robôzão Ao mesmo tempo que você vai ficar atacando de longe Claro que tem ataques de perto também Mas muito bem, você vai estar usando os mísseizinhos Dando tiros de longe e tal Mas, sim, tem uma estrutura um pouco cadenciada Ali dos jogos da fansoftware Principalmente assim que eu vi nos bosses, né? Os chefes ficam muito mais únicos e marcantes Com estruturas e variações de ataques ali bem marcantes Então esse estilo do combate ficar mais cadenciado O personagem ali precisar sempre estar esquivando, atacando, pensando bem no ataque É algo que a fansoftware vem fazendo nos seus e trouxe um pouquinho pra cá Também a questão de checkpoints, que eu vou comentar mais pra frente A gente tem checkpoints no meio das missões Isso cria ali, né? Uma dificuldade maior e uma tentativa de você enfrentar muitos chefes Até você aprender a mecânica desses chefes, por exemplo A gente tem barra de... tipo uma barra de postura, né? Que a gente pode quebrar aquela postura do inimigo E aí você vai conseguir causar mais dano a ele Então a gente tem todas essas estruturas aí Mas tem todo o conceito de Armored Core Mas, assim, falando 100% não Não é um Souls-like E, sim, muita gente está interessada na Armored Core por causa do Souls Eu comecei a jogar Armored Core por causa que eu gostei da fansoftware do jogo Souls E eu quis conhecer mais os jogos dela Eu vi muita gente falar como se isso fosse um problema Isso não é um problema Qual o problema as pessoas quererem conhecer o jogo Ou ficarem animadas do jogo porque é a fansoftware A fansoftware construiu um bom legado E, consequentemente, né? A gente vê, mesmo que sejam jogos totalmente diferentes daquele legado que ela construiu Eu quero ver Eu quero ver como é que vai ficar, né? E não é um problema isso Inclusive, eu acredito que o Armored Core 6 vai ser o jogo mais vendido da série Armored Core Porque ele vai vazar ali pro público Souls Que nunca jogou Armored Core e está interessado porque gostou muito do que a fansoftware ter feito todos esses anos E daí, né? Eu não entendi por que as pessoas reclamaram Como se... Ah, só estão gostando do jogo porque é a fansoftware Como se isso fosse um problema Não é um problema, tá? Mas, sim, eu entendi que a fansoftware quis fazer isso Ela quis trazer um pouquinho o Souls Ali, leves elementos Que pode atrair, sim, esses jogadores dela Souls que não curtem Ou nunca se interessaram muito por jogos de mecha Que aqui no Brasil, principalmente, é muito nichado, né? Mas, sim, eu acho que o jogo vai sair um littlezinho um pouquinho ali da bolha Porque é a fansoftware E não tem problema disso, tá? Mas, o jogo não é Souls Ele tem esses pouquinhos elementos que você consegue notar Aí, no combate somente em lutas contra chefes, né? No combate mais aberto ali das missões, não, tá? Então, acho que essas são as duas principais dúvidas ali Mas, eu sei que vocês também querem saber Como funciona a estrutura do jogo e gameplay Agora a gente pode falar um pouco mais Porque a gente teve muito mais informações E funciona basicamente igual o antigo com novidades Mas se você não conhece, vamos lá Armored Core e, consequentemente, Armored Core 6 É um jogo que funciona com base em missões Ou seja, você vai pra garagem, que é chamada, que é um menu E ali você vai selecionar a missão que você quer Quando você seleciona a missão que você quer O operador, que sempre tá comunicando com você Ele vai te passar um briefing da missão Então, vai ter tipo um videozinho Algumas informações falando o que você precisa fazer naquela missão E você vai ser lançada no mapa Ou seja, a estrutura do jogo é dividida por missões Missão 1, 2, 3, 4, 5 Você seleciona essas missões aí, tá? Você seleciona tudo isso a partir da garagem do jogo Que é onde você vai fazer muitas coisas Além da missão da gameplay, né? Então, a garagem, por exemplo Você vai poder entrar na loja E você pode comprar e vender partes do seu AC Do seu Armored Core, do seu robô, tá? E são diversas partes que a gente tem, né? Lá ali também, a gente vai poder customizar o nosso personagem Então, a gente pode selecionar quais armas a gente quer que o robô use Quais pernas, por exemplo, né? O Armored Core é um jogo altamente customizável Então, você vai encontrar muitas partes e muitas informações É o que torna ele até um jogo um pouco complexo Entretanto, o Armored Core 6 está um pouco mais amigável Claro, tem os caras mais theorycraft, mais hardcore Que vão analisar a fundo Mas é possível, o que tudo indica Você conseguir montar builds legais Sem você precisar saber de um punhado de informações que tem Mas é muita coisinha E cada parte, ela meio que se interliga com a outra Então, você pode customizar os braços Você pode customizar as pernas Que vão mudar Tem perna formato de tanque Quadruped, por exemplo Ou simplesmente inversa joint Bípede Você tem o núcleo Dependendo, né? Das partes ali Você precisa ter um núcleo melhor Ou você precisa ter uma perna melhor Para aguentar as partes superiores Você tem tudo isso As coisas se casam muito bem Tem, por exemplo, o braço Que não vai conseguir usar todo tipo de arma que você quer Tem arma que você ataca de longe E você pode equipar no braço esquerdo, por exemplo A arma laser que você ataca, né? Dando um corte de perto Tem armas de ombro Que geralmente você equipa mísseis Mas tem outras coisas Assim, é muita parte no jogo, né? Não vou entrar em 100% de detalhes Porque senão o vídeo vai ficar infinito E pode ter mudado algumas coisas Mas essa é a customização que você tem Que você pode fazer na garagem Essa customização pode ser feita entre checkpoints Então se você morre Você pode mexer na sua build E voltar do checkpoint Então no meio da missão é possível você customizar O que é uma novidade legal E também tem a customização visual Que eu vi algumas pessoas me perguntarem Que você pode mudar a cor Pode mudar um emblema ali Eu lembro que nos armas de cor antigo Você tinha tipo um pentezinho Que você podia desenhar o seu emblema Acredito que aqui vai ter algo do tipo E você pode Se você quiser criar um Bumblebee Se você quiser criar um Optimus Prime Eu acredito que vai dar pra fazer É uma customização bem vasta Cores e etc Então pra quem gosta de robôs E quer criar robôs que já viu aí em obras Provavelmente vai ser um prato bem cheio Pra você fazer isso No menu da garagem a gente tem a Arena também A Arena é algo que vem bem dos Armodicores antigos Que é como se fosse uma luta Com vários outros robôs Robôs NPCs Não são pessoas de verdade Então você vai poder lutar com vários robôs Não ficando mais difíceis E você vai ganhando prêmios por isso Você pode rejogar as missões As missões aqui por exemplo Você pode sempre selecionar elas no menu Elas tem aqueles rankings Tipo B, C, A, S E pra você fazer o S por exemplo Você não pode morrer durante nenhuma missão Você não pode ativar o Checkpoint Durante nenhuma missão E você ganha ali mais recompensas em Money Quando você faz a missão em S por exemplo E aí você pode comprar mais peças Pro seu Armodicore Então você pode rejogar as missões E elas tem rankings aí Que você pode fazer Entretanto esses rankings A princípio não afetam Recompensas em questão de partes Você não ganha partes por fazer ranking S Pelo menos na grande maioria das missões Que o pessoal jogou até agora Você ganha peças de outra forma Na verdade a maioria das peças Vão sendo liberadas Conforme você tem mais dinheiro Conforme você vai avançando Mas tem como adquirir peças Sem fazer isso Agora vamos a gameplay do jogo A gameplay anda-se E muito Ali ao redor do boost O personagem tem um boost Que você consegue avançar Você consegue voar Você consegue planar E esse boost Gasta sua barra de energia Essa barra de energia Vai diminuindo E quando você pousa E você para Às vezes de fazer uma ação Essa barra de energia Enche Enche até bem rápido E dependendo da customização Vai encher ali mais rápido Você geralmente Quando está planando Por exemplo Você pode usar um boost Pode voar E ficar meio que planando No ar Que a barra de energia Não desgasta Mas ela não sobe Ela fica tipo travada E isso te permite Você ficar Alguns momentos ali no ar Atacando inimigos E aí você vai Pega um pouco mais de altitude Ataca mais inimigos Você tem ali Todas as informações Na HUD Eu vi gente comentar também Da HUD ser poluída Guys É um jogo de robô Cara Você é tipo Capacete do Homem de Ferro É um punhado de informação Ali É normal Isso aqui A HUD disso É feita dessa forma Jogo de robô É muita informação Tem altitude Boost Ali tem a mira Ali tem tudo É normal Isso aqui Isso aqui é Mecas Eu não sou um grande Jogador de mecas Mas tudo que eu já vi Sempre meca Está cheio de informação Na tela Então É natural Você tem o ataque Melee Por exemplo Que gasta energia Então Existem as armas de energia As armas normais As armas normais São tipo Rifles Mísseis Que você pode utilizar Geralmente tem alguma Carga associada Mas barras de energia Elas gastam energia Nos amores de cores antigos A energia Armas de energia Ou ataques de energia Gastavam da sua barra de energia Aqui não Aqui eles ficam Overhit Então por exemplo Às vezes você consegue Dar dois ataques Melee E ele fica sobrecarregado Então você precisa esperar Um tempinho Para você conseguir utilizar De novo O mesmo equivale Para armas que usam energia Então você tem Como eu falei Tem os rifles E tem as armas Que disparam Canhões de energia Por exemplo Elas vão ali Sobrecarregar E não vão gastar Sua barra de energia Como eram Nos armazes de cores antigos Você pode utilizar Mísseis Você pode travar Os mísseis Em vários alvos Você tem o hardlock Softlock Que basicamente O jogo vai fazendo Para você Aquela mira Ou você pode Pegar e a mira Travar diretamente Em um inimigo só Ao falecer Como eu falei Você volta Para um checkpoint Do meio da missão E isso restaura Sua vida Munição e recursos É como se fosse Paralelo Você ativando Uma bonfire Mas eu acredito Que os checkpoints São automáticos Você não precisa Interagir com nada Para ativar checkpoints Pelo menos até onde vimos Se você falecer Você perde o ranking S Da missão Inclusive E basicamente Essas são as grandes Informações do combate Claro que muita coisa Mais tem aí E você vai aprendendo Jogando Não adianta eu ficar falando Porque senão Todo mundo vai esquecer Na hora de jogar Você não vai lembrar De nada disso aqui No meio das missões Existem coisas opcionais Para fazer Isso é bem legal O level design das missões Parece ser bem parecido Com os armored core Geralmente são cidades Áreas abertas Você não tem Corredores E tal Tem algumas missões Que são mais fechadinhas Mas no geral Elas não tem aquele level design Que você vai encontrar Desbloquear atalho E tal Não é assim É um level design Mais aberto Com inimigos E você vai avançando Geralmente no mapa Tem uma coisa legal Que são os inimigos Opcionais da missão Que eles tem Um iconezinho diferente Que você sobe Neste rank Você é chamado De log hunt Você pega logs Derrotando esses inimigos E você vai subindo Nesse rank E você vai desbloqueando Mais partes Por seu robô Então é necessário Muitas vezes Derrotar esses inimigos Se você quiser desbloquear Mais partes Por seu robôzinho O que é bacana Voltando aí Para a parte Da arena Do game Você fazendo a arena Que eu expliquei Você vai derrotar Vários inimigos Em sequência Como se fosse um boss rush Mas esses robôs São tipo Robôs iguais ao seu Não são aqueles robôs Viajadão Que você tem como boss No jogo São outros pilotos Melhor falando Você pode enfrentar Esses pilotos E vai enfrentando Um por um Subindo E você vai desbloqueando Coisas com isso também Você desbloqueia Os chips de sistema operacional Que isso desbloqueia Habilidades que você pode ativar Tem habilidades Que são chamadas De desbloqueio de sistema E de expansão de núcleo Por exemplo Você vai e derrota Vários inimigos na arena Você ganha Esses chips E você pode Desbloquear Em habilidades Por exemplo Que desbloqueiam O quick turn Do personagem Então você apertando Para baixo E bola O personagem vai dar Aquele quick turn Que você tem Em muitos jogos de terror Por exemplo Ou você pode desbloquear O push kick Que quando você dá Aquele boost Para frente No finalzinho O seu AC Dá um chute Causando um dano No inimigo Ou também As habilidades De expansão de núcleo Você ganha Algumas habilidades De energia Como por exemplo Uma barreira Que você pode ativar Por alguns segundos Se você não tomar dano Ou uma barreira Tipo de choque Que explode ao redor Causando um dano Em área E também tem Algumas até Habilidades passivas Por exemplo Que aumentam O seu dano Geral Ou aumenta A sua armadura Você toma menos dano Então a arena Ficou bem importante De você fazer Tinha alguns armas de cor Que você podia fazer Passar sem derrotar a arena Mas ficou mais importante Para você desbloquear Esse tipo de coisa Em questão da dificuldade Sim O jogo É bem difícil Principalmente Se você quer fazer O ranking S Porque se você não Precisa fazer O ranking S A dificuldade cai Mais um pouco Pelo fato de que Agora tem os checkpoints Então antes Você perdia Lá no final da missão Você voltava tudo Meu amigo Eram raras as missões Que tinham checkpoints Agora não Agora pelo que eu vi Inclusive os checkpoints São ilimitados Então você pode falecer 500 vezes Até você passar da fase Então Sim Ainda assim A dificuldade é moldada Em questão dos checkpoints Por ter checkpoints O jogo tem uma liberdade De criar missões mais longas E de criar coisas mais difíceis Então não quer dizer Que o jogo está mais fácil Então sim Ainda tem dificuldade Mas a grande dificuldade mesmo É fazer o S Nas missões E que eu acredito Que deva ter até platina Para isso E que você não pode Usar o checkpoint Você não pode morrer Nas missões Então deixa isso bem difícil E agora por último A questão de co-op e multiplayer O jogo tem co-op? Não Assim Co-op Tecnicamente não Você tem aliados Que te ajudam Em algumas missões Mas esses aliados São controlados Pelo computador mesmo Não são pessoas reais Que você vai ter no jogo Então tem momentos Que tem um ou dois aliados ali Talvez seja parte da missão Isso aqui Não acredito que tenha Como você invocar Nem nada Não sei se dá para contratar Enfim As vezes dá para contratar Inclusive Mas são robôs Não são pessoas de verdade Tá? Entretanto Você tem sim PVP Vai ter dois modos de PVP A princípio confirmados Um versus um Que é um duelo Contra outros jogadores E o três versus três Que são três contra três Inclusive Parece que vai ter Um modo espectador Que eu vi algumas pessoas comentarem E se tiver Vai ser bem bacana Porque dá para criar Uns torneiozinhos De armor de core Vamos ver como vai ser A recepção da galera Com o PVP Como vai funcionar Vai ficar bem balanceado Tudo isso precisa só ver Quando sair o game Mas basicamente São todas essas informações Do armor de core Galera Que a gente tem até agora Se tiverem mais algumas dúvidas Deixem nos comentários Se precisar A gente faz mais um vídeo Apenas respondendo A dúvida da galera Se forem dúvidas Que eu acabei esquecendo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau